O Mr. Julius perguntou da onde veio a inspiração para criar o... O que aconteceu aí? Nossa senhora, perdão. Você é muito magro. Quem entra no ar já prende toda a sua caixa toráxica. Da onde veio a inspiração para criar um político tão engraçado? Isso é bem rapidinho também, fruto da observação dos bastidores da política brasileira. O Brasil com essa diversidade cultural de características, de sotaque de tudo mais fez com que eu fizesse um personagem camaleônico. Por exemplo, quando eu faço show da Bahia ele fala meio que baiano, ele vai construir e fala é um moleque, é um populista e tudo mais. Então é fruto de políticos histriônicos, carismáticos que existem no Brasil. Existia, mas ainda existe. Mas naquela época existia José Maria de Alquimim. Paulo Maluf. Paulo Maluf. O próprio Simão do Sul. Tem políticos assim muito engraçados. Não que esteja fazendo uma crítica a eles ou lembrando eles. Mas é bebendo na fonte dessa diversidade simbólicos que existe das características dos homens públicos brasileiros. principalmente esses mais populistas mesmo demagogos engraçados e divertidos. Em Minas é um celeiro de políticos assim. Políticos que lembra do José Sarney engraçadíssimo que você sabe que o cara é um vagabundo é um ladrão é não sei o que mas ele é delicioso a maneira de ser de falar de tratar não sei o que e tal igual piadas como tem político mineiro que eu lembro não vou citar o nome mas o cara chega depois de um comiço e tal o cara chega pra ir ô senhor fulano poxa vida como é que tá o senhor pra dizer ele ô como é que vai seu pai que maravilha ele falou ô senhor senhor João meu pai já morreu morreu pra você filho grato pra mim continua no meu coração ele não dá bola fora não dá então é isso é fruto de de observação mesmo uma leitura que eu procurei fazer e essa coisa de enrolar também o de enrolar vem muito do da desses do político que fala de economia que usa os termos escabrosos assim né bem específicos da do economês né da do falar da economia e que usa termos que você não consegue mas o que que mesmo uma coisa não não tem não tem não tem pega sabe então ele começou a enrolar exatamente com esse com esse intuito de enrolar as pessoas esses altos e baixos essa coisa que o Fernando Henrique tem não que ele enrole mas ele tem né isso tudo eu fui bebendo eu falei mas veja bem a questão da coisa extraordinária viu é uma oportunidade de você ter esse espaço pra gente dizer verdade você sabia olha onde eu fui você sabia que a questão da corrupção na CPI da covid a corrupção existe a partir do momento que ela se pode se processar sabia disso eu sabia exatamente uma coisa engraçada e a vacina ele vai e você vai aonde você vai atrás eu que perdi eu que perdi eu que perdi nossa o que que tá acontecendo comigo hoje entendeu porque a ênfase de solucionar a explicação é muito serve também sabe pra quê eu tenho muita ênfase pra alguns técnicos de futebol das antigas também é o time do negócio pegar o filipão às vezes ele também dá umas comidas aceleradas maravilhosos tchau tchau